Pessoal, eu sou a vendedora Dani, junto com o vendedor João e a vendedora Débora, vamos apresentar o kit da Brandly de pijamas de inverno. É coleção nova, coleção 2021, pra quem tava pedindo por pijamas de inverno, chegou aqui no atacado. É um kit caixa fechada com 30 peças. Sendo da grade, do tamanho 1 ao tamanho 16. Não contém peças de bebê. Olha só cada peça linda, cada pijaminho lindo. Pijama que brilha no escuro, do jeito que a criançada gosta. Vai uma média de 50% de peças masculinas, 50% de peças femininas. Olha só esse macacão, pessoal. Pode conter macacão igual a este. A qualidade da Brandly é uma qualidade de excelência, qualidade ótima. A grade média vai mais ou menos 50% do 1 ao 3, 50% do tamanho 4 ao tamanho 16. Pra você que gostou então, entre em contato agora mesmo com um de nós vendedores. E garanta já o seu kit de pijamas de inverno da Brandly coleção 2021. 183021. 183021. Obrigado.